Olá, queridos. Bom dia para aqueles que a gente não teve a oportunidade ainda de dizer bom dia, né? Eu vi que o número de pessoas aumentou um pouco depois que a gente iniciou o vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como superar o medo e a ansiedade. E esse vídeo que mostra Jesus no Getsemane, ele tem a ver com isso também. A gente vai usar ele um pouquinho como um embasamento aqui para como lidar com essas situações, né? O medo e a ansiedade, a Andrea vai falar talvez aí com mais clareza, vem de algumas coisas, né? Como essas que a gente está vendo aí na tela. Questões de segurança mexem muito com a gente, questões financeiras, né? Quem é adulto e paga boleto sabe como que é essa questão, né? Questões de planejamento, que às vezes a gente não consegue ter uma clareza de como que o futuro vai se desenrolar. E essas coisas às vezes têm consequências físicas muito claras, né? As mais comuns aí, que são meio corriqueiras, que o pessoal reclama é dificuldade de dormir, fiquei acordado até a hora da noite pensando nisso, acordei mais cedo, né? Mas, então, será que Jesus viveu isso? Como que ele solucionou esses problemas? É muito interessante se você fizer uma leitura dos evangelhos, prestando atenção na humanidade de Jesus, porque você vai perceber que Jesus passou por situações extremamente estressantes. Por exemplo, tem uma situação onde Jesus está pregando, e o grupo vai se dividindo, se dividindo, até que o pessoal pega pedra na mão e Jesus tem que fugir pra não ser apedrejado. Isso no templo. Outra vez, a Galileia tenta jogar ele de cima de uma montanha. Outra vez, no barco, apesar de todo o poder que Deus revestiu ele, ele está no meio de uma tempestade. Ele enfrenta Pilatos, ele enfrenta Nero, ele enfrenta os soldados romanos, ele está no Getsemane nesse momento de angústia, ele enfrenta a cruz, de verdade, Jesus era 100% Deus e 100% homem. E nessa questão de ser 100% homem, de ter vindo, sem as credenciais de Deus pra esse mundo, Jesus passou por muitas aflições, teve seus momentos de medo, de angústia, de ansiedade, e nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Como que Jesus enfrentou. Se você quiser ler o texto desse vídeo que eu passei, tá aí uma junção de Mateus e Lucas, 26 e Lucas 22. Bom, a primeira coisa que o nosso texto base, que eu mandei pra vocês lá, fala, é sobre identificar a causa do medo e da ansiedade pra vencer o medo e a ansiedade. Uma coisa que vale muito a pena notar é que Jesus tinha plena consciência do que tava trazendo aflição ao coração dele. Quando ele chega no Getsemane, ele fala, olha, minha alma tá do jeito que eu tô a ponto de morrer, né? Tá muito atribulada. Mas na ceia, um pouquinho antes, uma hora antes, sei lá, duas horas antes, Jesus tinha falado da morte dele, tinha falado que ele ia passar por todas essas coisas, tinha falado que ia ser traído. Então, ele sabia exatamente por que ele tava passando por isso. E essa identificação é muito importante. Grandes personagens bíblicos passaram por ansiedade, por momentos de medo, mas eles sabiam por que eles estavam vivendo isso. Então, querido, falando do ponto de vista espiritual, não vou entrar, obviamente, na questão psiquiátrica, é importante que a gente ore e tome consciência dos motivos que estão atribulando a gente. Algumas vezes são motivos espirituais, outras vezes não são. Se é que dá pra dividir com tanta clareza as coisas assim, né? Uma outra coisa que vale a pena ver aqui, que o nosso texto fala, né? O texto base lá, é pedir ajuda e conversar com os irmãos. Você percebe que Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Homem, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de ver, foi até os amigos e pediu que eles orassem? Os discípulos estavam fracos, estavam cansados, já era tarde, mas os discípulos oraram por ele. Não passaram a hora inteira que Jesus esperava orando, mas oraram. Muitas vezes, gente, nós temos que ter a humildade e a sabedoria de pedir ajuda. Falar, cara, eu não tô aguentando. A minha alma está a ponto de eu morrer. Eu tô angustiado até a morte. Então é muito importante você compartilhar com irmãos da igreja, que sejam pessoas sábias, maduras, com os pastores, com os seus líderes. Isso pode ajudar demais na questão da ansiedade, né? A Andrea vai citar alguns versículos, inclusive sobre isso no final da palestra dela, aqui da aula dela. Outra coisa é confiar em Deus, em oração. Quando Jesus fala, pai, afasta de mim esse cálice, é porque o negócio era difícil. É porque era sofrido. Ele sabia o que esperava ele. Jesus já tinha visto crucificação. Jesus já tinha visto soldado romano bater em gente e ele sabia que era de arrancar pedaço. Então, assim, ele tava com muito medo em vão do ser humano, mas ele entrega pra Deus. Olha que interessante. Entregar pra Deus, nesse caso, não é você falar, tá na tua mão, Senhor, agora eu tô super feliz. Posso apanhar a vontade. Não, ele falou, olha, Deus, seja feita a sua vontade. E quando Jesus levanta daquela oração, ele é outra pessoa. Ele é uma pessoa que tá com medo, é uma pessoa que tá com o coração apertado, mas é uma pessoa que entregou na mão de Deus o destino dele, né? Então, isso é muito importante também. E por fim, gente, alegrar-se sempre no Senhor. Olha que interessante. Como é que você fala de alegria no Getsemane? Como é que você fala de alegria no meio de uma situação atribulada da vida? Jesus, ele tinha uma esperança, ou na verdade, uma certeza, esperança, temos nós, né? Do que ainda estava por vir. Ele sabia que ele ressuscitaria. Ele falou, olha, o templo vai ser destruído e reconstruído em três dias. Então, essa alegria, essa certeza, quando ele olha pra nós e vê a nossa salvação, ele consegue se manter forte e firme, né? Então, eu e você, como cristãos, muitas vezes, não vamos nos alegrar pela situação, tem hora que não dá pra ficar alegre, mas nós temos a alegria da salvação, a certeza que Deus está no controle de tudo e que, hora mais, hora menos, tudo vai se resolver. Se não, nessa vida, na próxima, nós estamos completamente seguros em Deus e isso é muito importante. Tem um versículo aqui que eu gostaria de fazer uma explicação adicional que isso aqui pode conflitar um pouco dentro da tua cabeça, então eu vou adiantar a situação pra você. não lembrei de pôr a referência aqui, eu não me lembro. Procura pra mim, por favor, me dure. O texto fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Filipenses 4,6. Filipenses 4,6. Gente, não andar ansioso não é comodismo. Não falar, deixa que Deus resolve. Ah, tá tudo bem. Vamos levar meu carro, vou levar minha casa. Meu filho tá no hospital. Tá na mão de Deus. Tá tudo bem. Não vou fazer mais nada. Deus resolve. Não é isso. A Bíblia não fala nunca desse tipo de atitude. Ela até fala o seguinte, ó, quem não trabalha que também não coma. Né? Então, não é como eu disse. Não é alienação também. Não é fingir que não tá acontecendo. Na verdade, Jesus sabia o que tava acontecendo e ele encarou do mesmo jeito. Né? É você ter confiança em Deus nesse sentido, né? Não é ficar alienado, perdido. Não é um superpoder também. Por que que eu tô falando isso, gente? Tem cristãos que se moem de culpa por dentro porque se sentem ansiosos e falam, é, mas a Bíblia fala pra não andar ansioso por coisa alguma. A ansiedade, a André vai explicar melhor, é um mecanismo que Deus deu pra gente de sobrevivência. Pra gente crescer na vida, pra gente desenvolver. Mas, a gente não precisa querer controlar tudo que acontece. A gente tem que entender, né? Que Deus tem que ficar com toda a liderança da nossa vida. Então, não é superpoder. e, por fim, é uma confiança ativa em Deus. O que que eu chamo de confiança ativa? Confiança ativa é assim, ó. Você fala, Deus, em tuas mãos entrego a minha vida. E deixa Deus guiar e vai trabalhar. Vai viver a vida, vai correr atrás, vai lidar com as dificuldades, mas entrega na mão de Deus. Deus faz o impossível e você faz o possível. É uma parceria, né? Então, se você tiver dúvidas, pode escrever no chat. Depois a gente vai tentar responder essas dúvidas, tá? Mas essa sim seria a base teológica mínima para a gente discutir esse assunto. Eu vou passar para a Andréia agora. Ela vai compartilhar a tela dela com a gente aqui. Então, mais uma vez, definições, né? O que que a gente entende como ansiedade? A primeira coisa é que a ansiedade é uma emoção normal, né? A ansiedade, ela faz parte do nosso colorido emocional. Ela nos ajuda a entender mais ou menos o que está acontecendo naquele momento, né? E ela nos ajuda também a, de certa forma, nos adaptar às diversas situações, tá? Outra coisa que a gente pode entender como ansiedade, também como a manifestação do inconsciente. O inconsciente é aquela parte do nosso, da nossa mente que a gente que a gente às vezes não alcança de uma forma nacional. São as nossas memórias, são as nossas vivências, né? Os nossos desejos, os nossos impulsos. E algumas vezes, quando a gente tem conflitos nessas áreas inconscientes, né? Ideias opostas, desejos opostos, isso pode surgir também como uma ansiedade, como algo que faça, né? De alguma forma, eu não me sentir muito bem, me sentir um pouco angustiada. A ansiedade também pode ser um sintoma, e aí pode ser sintoma tanto de uma doença física, uma doença clínica, mas também de uma doença psiquiátrica. Doenças físicas, por exemplo, o hipertireoidismo, quem tem problema na tireoide, às vezes pode ter sintomas como palpitação, inquietação, irritação, que parece muito com um transtorno de ansiedade. E em várias outras doenças psiquiátricas, né? Então, depressão, dependências químicas, transtorno bipolar, a ansiedade também pode aparecer. Mas, por fim, a ansiedade também pode ser o próprio transtorno psiquiátrico. Às vezes, a única coisa que a pessoa apresenta são sintomas de ansiedade, ela não tem outros sintomas. E aí, nesse caso, é que se ela tiver todos os critérios, a gente vai fazer um diagnóstico psiquiátrico. Mas, para que serve a ansiedade normal? Então, se Deus nos deu essa emoção, se Ele nos fez com essa emoção, para que ela serve? É tão ruim, né? Se sentir ansioso? Em primeiro lugar, a ansiedade normal faz parte de um mecanismo que a gente chama de luta ou fuga. Em inglês, né? É fight ou flight, né? Então, se a gente está numa situação tipo um acidente, um assalto, você está andando na rua, um cachorro bravo vem atrás de você, o normal é que o seu corpo se prepare para ou lutar contra aquele agressor ou tentar fugir daquele perigo. Então, nosso sistema nervoso, simpático, ele começa a liberar muita adrenalina. Então, nosso olho dilata, às vezes a gente fica com a vista até um pouco embaçada, a gente vai ter um aumento da frequência cardíaca, o coração dispara, a gente fala, parece que o coração vai sair pela boca, a gente começa a ter dilatação, né? Da musculatura esquelética, construção da pele, das vísceras, então a gente pode ficar com dor de barriga, com tremedeira, a mão pode ficar gelada ou então a pessoa pode ter uma onda de calor. A pessoa começa a fazer uma broncodilatação, então ela começa a respirar de forma muito rápida, muito profunda, que é pra tentar captar mais oxigênio, né? Pra você poder fugir de seu agressor e você faz gliconeogênese, o que é isso? O fígado começa a mandar um monte de açúcar pro sangue, que é pra você ter mais energia. Então, todas essas reações são automáticas, inconscientes, acontecem em uma fração de segundos, a gente não tem controle sobre elas, é um mecanismo maravilhoso pra nossa sobrevivência. Mas ela também pode acontecer pra nos antecipar e nos preparar para um desafio. Então, imagina que você é um atleta de olimpíadas, você tá quatro anos treinando pra corrida de cem metros rasos, né? Então, você empenhou muito de você naquilo. Um dia antes, uma semana antes, né, da sua competição, é normal você ficar com uma expectativa muito alta, você começa a se preparar mentalmente, né, você começa a pensar como é que vai ser, tentar visualizar a sua corrida, né, ou mesmo antes, por exemplo, de uma apresentação, igual eu fiz essa apresentação hoje, é importante a gente ficar ansioso, né, porque aí um dia antes eu revejo a apresentação, o que eu vou falar, como é que estão os slides, será que tá tudo bem? Então, isso nos prepara para desafios e nos ajuda a vencer esses desafios. A ansiedade normal também pode acontecer em situações que a gente vai ter que fazer muito tempo, um esforço muito grande. Então, uma situação extenuante, né, então, imagina vestibulando lá no Enem quatro horas de prova, se ele não tiver adrenalina, se ele não tiver alguma carga de ansiedade, é possível que ele desista no meio, é possível que ele não consiga manter o foco, ou imagina então um cirurgião, né, que às vezes fica horas e horas em pé, lidando com a vida humana, a vida tá na mão dele. Se ele não tiver ansiedade, ele pode fazer aquilo de qualquer jeito, ele pode ser desquiciente, ele pode não prestar atenção em coisas que ele precisa prestar, fricção, então a ansiedade ela é importante, até pra gente obter sucesso em algumas situações da nossa vida. Mas como a ansiedade normal se controla? Como é que eu posso saber então, André, se a minha ansiedade tá normal, se é isso mesmo que eu tenho que sentir, ou se de repente já é um sintoma de alguma coisa? Então, eu sempre imagino que a ansiedade normal é como você escalar uma montanha, você está vendo a montanha, você sabe qual que é o seu objetivo, você se prepara um dia antes, separa o seu material escalada, você se esforça muito, é duro, é difícil, você soa pra subir até o cume da montanha, mas depois a descida já é mais agradável, você pode depois até descansar num vale bem bonito, aproveitar a vista, essa é a ansiedade normal, então ela tem um objetivo, eu tô vendo a montanha, eu sei porque que eu tô fazendo aquilo, ela tem uma duração, eu sei então quanto tempo eu vou levar pra escalar a montanha, ou quanto tempo eu vou fazer a minha reunião, a minha apresentação, ela tem que ter um fim, ah, então depois daquilo eu vou poder relaxar e ela tem uma satisfação final, ai que bom, consegui, consegui o meu objetivo, dei a minha aula, acho que eles gostaram, então ela tem uma recompensa ao final do seu desafio. Mas quando então a ansiedade é patológica, é doentia, primeiro, quando ela é exagerada, às vezes até existe um porquê, você até tem um motivo realmente pra se preocupar, mas você fica tão emotivo, tão exasperado, tão desesperado por conta daquilo, que os sintomas da ansiedade, começam a te atrapalhar mais até do que o primeiro problema, então ela é muito intensa. Outra questão, às vezes ela é injustificada, às vezes não tem montanha, às vezes não tem apresentação, tem pacientes que falam assim, doutora, eu vou deitar, e eu fico pensando, e se eu ficar doente? E se o meu marido perder o emprego? E se alguém ficar doente na minha família? então não existe um problema, mas a pessoa tá criando tantos vissis, tantas coisas que podem acontecer, que ela acaba se sentindo muito ansiosa. A ansiedade patológica, ela não é controlável, não é algo que a pessoa consiga falar, ok, já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora eu preciso relaxar, agora eu preciso entregar pra Deus, ela não controla os sintomas, é algo que vem de dentro e ela simplesmente não tem controle, e ela traz um grande sofrimento, a pessoa vem às vezes esgotada, desesperada, muitas vezes até deprimida, porque tá sofrendo demais por conta da ansiedade patológica e ela traz muito prejuízo no funcionamento, então a ansiedade normal nos ajuda, nos apoia, faz com que a gente tenha sucesso, a ansiedade patológica nos paralisa, ela atrapalha a minha concentração, ela atrapalha os meus relacionamentos, porque às vezes eu fico muito nervoso, eu explodo, não consigo falar direito com as pessoas, então ela começa a me atrapalhar, trazer prejuízo na minha vida. E quais são os transtornos então de ansiedade? Eu vou falar dos mais comuns aqui, que é o transtorno de adaptação ou reação ao estresse, a ansiedade generalizada e o transtorno do pânico, mas temos vários outros, todas as fobias, o transtorno obsessivo compulsivo, transtornos somatoformes, transtornos neuróticos, são todos transtornos também relacionados à ansiedade. E para você ter uma ideia, 27% da população em algum momento da sua vida vai ter algum transtorno psiquiátrico da ansiedade. Então, um quarto dos pacientes, um quarto das pessoas, na verdade, vão ter um sintoma de ansiedade, um transtorno de ansiedade. Então, se nós tivéssemos aqui 40 pessoas participando dessa apresentação, pelo menos 10 dela estariam com algum sintoma ou algum transtorno de ansiedade ou desenvolver em algum momento. Ansiedade é como se fosse uma árvore, né? Então, o tronco é a ansiedade, mas ela pode ter vários galhos, várias síndromes e é muito comum que o paciente ansioso, ele vai migrando, né? Ele vai pulando de galho em galho no decorrer do tempo. Então, às vezes a pessoa começa com uma ansiedade generalizada, de repente ela desenvolveu uma fobia, aí de repente ela começa com uma mania ou algum pensamento muito compulsivo, muito obsessivo, começa a passar por um toque. Aí, às vezes, ela fica preocupada com a própria saúde, vai para uma hipocondria. Então, é muito comum os pacientes apresentarem vários sintomas em diferentes épocas, mas ela também tem raízes, ela também tem causas. Então, uma das causas dos transtornos de personalidade são as questões genéticas. Então, por exemplo, se eu tenho uma mãe ou se eu tenho um pai, um tio, um avô com transtorno de ansiedade, pela questão genética eu posso herdar essa vulnerabilidade. Tem a ver também com a minha personalidade, com o jeito que eu funciono, com o jeito que eu sou, com o jeito que eu me relaciono com a vida, se eu vejo o copo meio cheio ou meio vazio, se, como é que eu fui criado, o ambiente onde eu fui criado, se os meus pais apresentaram o mundo como um lugar muito perigoso, muito agressivo, ou meus pais eram um pouco mais tranquilos, isso também influencia. muito da nossa ansiedade vem dos nossos pensamentos e das nossas crenças. Então, os pensamentos distorcidos, por exemplo, eu tenho certeza que alguma coisa vai dar errado em algum momento, eu tenho absoluta certeza que se eu não tiver muito dinheiro guardado, em algum momento o dinheiro vai faltar. Ou crenças sabotadoras, ah, eu acho que não sou tão boa, eu acho que amanhã a aula não vai dar certo, eu acho que as pessoas não vão gostar do que eu vou falar, então isso também pode gerar ansiedade. Mas, claro, feridas emocionais, traumas, situações de gatilho também causam ansiedade e hábitos nocivos, depois eu vou falar um pouquinho mais de quais hábitos podem ajudar e podem atrapalhar a gente até a ansiedade. Então, o primeiro transtorno que eu queria falar é o transtorno de adaptação ou transtorno de ajustamento. Isso acontece quando algo muito comum na vida humana, mas que muda a nossa rotina, muda a nossa vida de uma maneira muito rápida, faz com que a gente tenha que se adaptar a algo, né? Então, o protótipo disso, por exemplo, é perder alguém querido, né? Quando alguém próximo, querido, com quem a gente convive, falece ou vai embora. essas pessoas, né? Sofrem de um luto, essa perda, essa dor muito intensa e que pode trazer alteração de sono, alteração de apetite, angústia, crises de choro, justamente porque agora eu vou ter que me adaptar à falta de alguém, à falta de uma pessoa. Não é uma situação incomum, todo mundo em algum momento vai ter que lidar com isso e, portanto, é um transtorno que mundialmente, né? Todo mundo um dia vai passar, provavelmente. Para o ser humano, adaptar-se significa estresse e o estresse leva à ansiedade. Mas há outras situações também que podem causar transtorno de ajustamento, por exemplo, um divórcio ou o rompimento de um relacionamento mais longo, um desemprego, você perder o seu trabalho, dificuldade financeira ou até de uma forma positiva a aposentadoria. Às vezes a pessoa leva anos esperando aposentar-se e quando se aposenta a vida muda tão rápido que a pessoa pode ter sintomas, né? De ansiedade. Uma mudança, por exemplo, de casa ou de cidade. Mas, ou mais ainda um diagnóstico médico, né? Infelizmente, os nossos corpos são humanos, são falhos. A tendência com envelhecimento é a gente ir descobrindo coisas que não estão funcionando bem e às vezes a gente descobrir uma doença, ter que fazer um tratamento mais grave ou mais leve também leva a um transtorno de ajustamento. Mas algumas coisas até boas podem causar isso. Por exemplo, sair de férias. Tem pacientes que às vezes nos primeiros dias de férias se sentem perdidos, angustiados, não sabem o que fazer com todo aquele tempo, né? Então, não é só coisa negativa que pode trazer transtorno de ajustamento. Algumas coisas positivas também. O nascimento de um filho, né? Que é o momento mais feliz de uma família, mas que também gera muito estresse, também necessita de uma adaptação muito intensa. E agora, eu acho que globalmente todos nós em algum momento sofremos de ansiedade por conta da pandemia, né? Quem imaginaria que essa cena que era comum em países asiáticos agora é a nossa realidade aqui no Brasil também, né? Então, a pandemia fez com que muito rápido a gente mudasse muitos aspectos da nossa vida e as pessoas que eram mais suscetíveis, mais vulneráveis, desenvolveram e tiveram, sim, uma dificuldade para se ajustar a tudo isso. O trabalho remoto, agora a aula remota, a igreja remota, né? Algumas pessoas gostaram, né? Mas outras pessoas têm muita dificuldade se adaptar a isso. Até as crianças tiveram que ter aula online, né? Então, as crianças parecem que até se adaptaram um pouco melhor em algum momento porque elas estão, né? Um livro em branco, então parece que elas vão bem em qualquer situação. Mas as minhas filhas tiveram muita dificuldade. Minha filha Caçura chegou a chorar porque ela queria ver a rua. Ela não sabia mais se a rua existiu ou não de tanto tempo que já estava em casa. Então, foi um período muito sofrido para todos nós. muitas pessoas tiveram, sim, um aumento da ansiedade ou desenvolveram transtornos de ansiedade. E até nas igrejas, né? Até a gente na forma de cultuar, na forma de se reunir com as pessoas, tiveram que mudar protocolos, tiveram que mudar a maneira de interagir com a mente e isso foi uma causa de ansiedade muito maior a nível global. Mas, o principal transtorno é a ansiedade generalizada. então, o que é esse transtorno de ansiedade generalizada, né? A TAG? A TAG é uma doença de alta prevalência, 14% da população tem e ela tem que ter a duração mínima de seis meses. Então, geralmente, a pessoa vem aqui falando para mim que ela tem há anos ou, às vezes, desde a infância, desde que se conhece por gente. mas, para o diagnóstico formal, o mínimo são seis meses de sintomas e ele é caracterizado por preocupação constante, a pessoa se preocupa com tudo ou com nada, qualquer coisa é motivo de muita preocupação. Sintomas físicos são mais leves, então, uma tensão, uma certa inquietação, boca seca, dor de cabeça, mas é frequente ou praticamente constante. o humor pode ser irritadíssimo, aquela pessoa que está sempre meio com os negros da flor da pele ou muito angustiado e uma sensação de esgotamento. Geralmente, a pessoa fala no final do dia eu não tenho mais o que dar, a minha energia se esvai completamente, justamente, porque ela perdeu muita energia se preocupando, se inquietando, não conseguindo relaxar, perturbações de sono, e isso vai esgotando a pessoa com o tempo. A falta de concentração também é um sintoma super comum. Tem muito adulto que chega aqui e fala assim, ai, doutora, eu acho que eu tenho TDAH, eu acho que eu tenho déficit de atenção, eu ponho uma coisa e não sei mais onde eu pus, eu falei, não lembro o que eu falei, não lembro o que a pessoa falou. Na verdade, é porque ela estava tão preocupada, tão ansiosa, pensando no futuro que ela não conseguiu se concentrar naquele momento. E isso pode causar bastante falta de concentração. Então, eu me preocupo com tudo, o tempo todo. Essa pessoa que fala que o pensamento está tão acelerado, pensando mil coisas ao mesmo tempo, que é a síndrome do pensamento acelerado, como Augusto Cury fala. Outro transtorno não tão comum, mas que traz muito prejuízo é o transtorno do pânico. Então, ele é o mais impactante, geralmente a pessoa procura mais rápido até o médico. A duração dele é um pouco menor, para fazer o diagnóstico que você só precisa ter um mês de sintomas. E ele é caracterizado por crises de pânico, pelo menos uma crise durante um mês, mas o mais comum são três crises em três semanas, quatro crises em quatro semanas. E ela também, a pessoa começa a ficar com uma ansiedade antes de ter a crise. A crise de pânico é tão angustiante, ela é tão difícil de ser vivenciada que a pessoa começa a ficar preocupada. E se eu estiver de novo? E se da próxima vez eu não conseguir chegar no hospital? E se da próxima vez eu realmente morrer ou estiver sozinha? Como é que eu vou fazer? Então, ela começa a ficar ansiosa entre as crises e aí ela começa a evitar, a se esquivar de situações que ela acha que foi um gatilho. Então, por exemplo, eu tive uma crise no ônibus? Não pego mais ônibus. Aí eu tive uma crise no shopping? Não vou mais no shopping ou no carro ou na estrada. Quando a pessoa vê, ela já está evitando a maioria das situações e ela pode desenvolver um quadro que a gente chama agorafobia. Seria o medo de ficar no lugar com muitas pessoas que você não vai conseguir sair daquele lugar ou então medo de sair de casa e de repente acontecer alguma coisa e você não ter socorro ou então medo de ficar sozinho em casa. É muito comum a agorafobia ser acompanhada do transtorno de pânico. E o que é então a crise de pânico? Como é que eu sei se eu estou tendo uma crise de pânico ou não? Bem, a crise de pânico ela é espontânea. Geralmente, a pessoa nem sabe o porquê teve naquele momento. Tem pessoas que têm a crise de pânico dormindo, elas já acordam em pânico ou então elas estavam fazendo uma atividade neutra, estavam trabalhando, estavam cozinhando e de repente começa uma reação de adrenalina muito forte, a pessoa começa a sentir ou calafrio, ou ondas de calor, ela começa a suar, ela tem palpitação, ela começa a hiperventilar, respirar muito rápido, isso vai causar náusea, formigamento na ponta dos dedos ao redor da boca, vai começar a dar tontura, tremedeira, e aí a pessoa começa a achar que ela está tendo um troço, que ela está tendo um treco, ou seja, ela começa a achar que ela vai ter alguma coisa que ela pode morrer, a sensação é de morte iminente e geralmente faz a pessoa procurar até um socorro médico, ela vai para o pronto-socorro, ó, tu tem um ataque de coração, tu tem um AVC, tu tem alguma coisa. Em casos mais graves, a pessoa pode até ter dissociação, que é quando a pessoa sente que saiu do corpo ou que não estava mais controlando o corpo ou simplesmente apagar, né? A crise de pânico, ela pode acontecer em várias situações, ela pode acontecer na depressão, ela pode acontecer na fobia, ela pode acontecer na abstinência de álcool, abstinência de algumas drogas, mas ela é muito comum de acontecer no transtorno do pânico. E a ansiedade e a depressão? Tem gente que confunde, né? Chega aqui falando que está deprimido, aí quando eu vou avaliar ele está ansioso ou o contrário. Onde é que elas se misturam? Como é que é esse lado, né? Então, a depressão tem alguns sintomas como tristeza, perda de interesse, pensamento de morte, de suicídio, que são bem característicos da depressão, enquanto a ansiedade tem alguns sintomas que são bem característicos só dela, mas tem alguns que se intercalam. Então, por exemplo, o deprimido geralmente é muito pessimista e por isso ele é muito preocupado, ele também pode ter uma inquietação, uma agitação, ele também pode ter dificuldade para se concentrar, para tomar decisões, ele pode ficar agitado, o deprimido também pode ter insônia, pode aumentar apetite, pode diminuir o apetite igual na ansiedade, então são síndromes que às vezes vem um pouco junto, um pouco misturado e até tem uma lógica, porque são muitos genes em comum, muitos neurotransmissores em comum, então serotonina, dopamina, norepinefrina, todos esses neurotransmissores mudam também a questão de depressão e ansiedade, muitas vias neurais em comum. Eles têm uma alta taxa de comorbidade e na psiquiatria a gente até brinca que todo ansioso uma hora deprime e todo deprimido é meio ansioso, então é muito comum pessoas que são ansiosas há muitos anos, há muito tempo, de vez em quando terem episódios depressivos e embora elas sejam parecidas, elas têm o tratamento um pouco diferente, então alguns antidepressivos, por exemplo, não devem ser usados na ansiedade, podem piorar a ansiedade e alguns calmantes que são usados nos transtornos de ansiedade podem até piorar os sintomas depressivos, por isso que é importante essa avaliação profissional para conseguir diferenciar as duas síndromes. Então, Andrea, como é que eu faço para tratar? Se eu realmente tiver um transtorno de ansiedade, eu já tentei orar, eu já tentei falar com o meu pastor, eu já tentei conversar com os meus irmãos, mas eu percebo que é algo incontrolável, eu preciso de um tratamento, como é que é feito esse tratamento? Eu brinco, falo com os meus pacientes que é como se fosse um banquinho, com três pernas, um tripé. Então, o tripé é formado de psicoterapia, tratamento psicológico, psicofármacos, as medicações psiquiátricas e melhora de qualidade de vida. Se você tirar um desses pezinhos, o tratamento vai ficar meio e o bambu, pode ser que você se equilibre. Se a pessoa usa só uma dessas coisas, então ela não está fazendo o tratamento, ela está usando uma bengala, ela tem um apoio, mas ela nunca vai conseguir voltar a uma vida normal. Então, vou falar um pouquinho sobre cada um desses tratamentos. O tratamento medicamentoso, que é a área que a psiquiatria atua, a gente tem que fazer essa diferenciação, a gente usa na ansiedade antidepressivos, usamos calmantes, hoje também usamos outras medicações como anticonvulsivantes e antipsicóticos, mas as pessoas muitas vezes acham que tudo é calmante, então tudo é taja preta, tudo eu posso ficar dependente, tudo vai ser complicado, vai me deixar grogo, vai me deixar bobo, não é verdade, os antidepressivos não causam dependência química, a maioria dos antidepressivos podem causar efeitos colaterais nos primeiros dias, mas depois o corpo se acostuma e a pessoa não tem mais efeitos colaterais a longo prazo pelo menos, os calmantes, eles podem sim causar dependência se eles são usados a longo prazo, por um período muito grande, né, e se eles são um único tratamento, o calmante é como se fosse uma dipirona para a ansiedade, né, ele melhora rapidamente a ansiedade, mas ele não trata a ansiedade a longo prazo, então se eu estou com uma ansiedade aguda, algo incontrolável, está muito intolerável, eu uso um calmante só para aquilo baixar um pouco até que o antidepressivo faça efeito, o problema é que muitas pessoas usam o diazepam da mãe, o rivotril do marido, né, o lorazepam da esposa, vão se automedicando com os calmantes e não fazem um bom tratamento, e a gente tem algumas fases, né, e objetivos desse tratamento, então primeira fase é tirar da crise, é o controle agudo dos sintomas, fazer com que a pessoa pare de ter os sintomas, nessa fase muitas vezes os calmantes são usados, mas depois a gente já entra numa fase de estabilização em que o antidepressivo começa a fazer efeito, e nessa fase os sintomas já começam a ficar bem reduzidos e a gente tem que tirar o calmante, a pessoa depois mantém o tratamento só com o antidepressivo. A reabilitação é a fase em que a psicoterapia é muito importante, a pessoa voltar aos poucos a vida normal, voltar a fazer aquelas coisas que ela tinha parado de fazer, e depois a fase de manutenção, a gente mantém o tratamento no mínimo seis meses, mas o ideal é um ano, que é pra evitar que a pessoa tenha recaídas quando a pessoa parar de tomar a medicação. O tempo de duração do tratamento varia, né, uma coisa é uma pessoa falar pra mim Andréia, faz seis meses que eu tô ansioso, outra coisa é uma pessoa falar pra mim Andréia, desde criança eu sou ansioso, né, então esse cérebro foi se desenvolvendo ao redor da ansiedade, provavelmente ela vai precisar de um tratamento muito mais longo do que aquela pessoa que tem uma reação de ansiedade há muito pouco tempo. A recorrência infelizmente é comum, 50% das pessoas depois que param a medicação podem ter recorrências, a gente tem que sempre ver se teve um outro estressor, se não é um transtorno de adaptação e a pessoa tem que voltar logo ao tratamento. As psicoterapias, nós hoje temos duas escolas principais, né, a terapia cognitiva comportamental e nós temos a psicanálise psicodinâmica, né, que é a escola mais clássica voltada para os ensinamentos de Freud. Ambas têm sucesso, ambas são cientificamente aprovadas, elas têm apenas estilos diferentes, maneiras diferentes de lidar, mas eu sempre encaminho os meus pacientes para algum tipo de terapia, a terapia que ele se sentir melhor, que ele se sentir mais acolhido, o mais importante às vezes não é nem a escola de terapia, mas é a adaptação ao terapeuta, se o terapeuta é acolhedor, né, se ele consegue desenrolar tudo aquilo que você está falando numa linha lógica, devolver para você de uma forma que você se compreenda melhor. A qualidade de vida, aí é a parte que não tem a ver nem com psiquiatra, nem com psicólogo, é a parte que você pode mudar para melhorar a sua vida. Então, primeira coisa, hábitos saudáveis, mente sã, corpo sã, não tem como a gente não ter ansiedade, não ter depressão, se o meu corpo está adoecido, se eu não tenho bons hábitos. Isso tem a ver, por exemplo, com sono. Agora, com a pandemia, teve uma, boa parcela da população que começou a ter muitas alterações de sono, ir dormir muito tarde, acordar muito tarde, dormir muito pouco, e isso é um desencadeador de estresse crônico que pode levar à ansiedade. A alimentação, tem paciente meu que fala que toma bulis e bulis de café, toma um cafezinho antes de dormir, e isso aumenta bastante a adrenalina. Então, diminuir as bebidas com cafeína, diminuir um pouco o consumo do açúcar, porque o açúcar também é muito ativador, pode também levar a sintomas de ansiedade. Atividade física, vocês vão brigar comigo porque todo médico manda a gente fazer atividade física, mas eu já perdi pacientes para atividade física e é super gostoso ver isso. Pacientes falaram, doutora, comecei a correr, comecei a andar, andar de bicicleta e estou super bem, sinto que eu não preciso mais da medicação e eu concordo muitas vezes com eles, a atividade física é excelente, libera o estresse, libera calmanças naturais, os nossos endocannabinoides e é fundamental para quem quer ter uma vida saudável. A espiritualidade, independente da religião dos meus pacientes, eu falo, procure algo maior do que você, procure algo em que você possa depositar a sua fé, procure uma maneira de colocar os seus problemas para algo maior que você, que você não tenha que ter o controle de todas as coisas porque infelizmente a gente tem um controle muito pequeno na verdade. A vida familiar, a vida social, ter hobbies, ter interesses, sabe aquela coisa que às vezes te desliga um pouco dos seus problemas? Para mim agora está sendo a jardinagem, mas para você pode ser outra coisa, mexer com um bichinho, mexer com o seu carro, com a sua casa, pintar, ler, escrever, a TV a gente usa bastante agora, nos tempos de Netflix, mas às vezes não é tanto um hobby interessante porque ela faz uma coisa muito passiva, você não está ativamente usando o seu cérebro, mas para algumas pessoas ajuda ter outros hobbies e outros interesses. E como é que eu faço para ajudar alguém ansioso? Se um quarto da população é ansiosa, mesmo que você não seja ansioso, provavelmente você vai conviver com alguém ansioso, né? Como é que você pode fazer para ajudar essas pessoas? Primeiro, acolha essa pessoa, escute o que ela tem para falar, às vezes só o fato dela pôr para fora, conseguir falar o que ela está sentindo, pensando, se preocupando, já ajuda ela, né? A se organizar, já ajuda ela a lidar melhor com esses pensamentos, né? Sentir que tem alguém ali do lado, acolhendo, é fundamental, muitos pacientes às vezes acho que melhoram nem só por conta da medicação, mas porque eles se sentem acolhidos e escutados aqui durante uma consulta. Não julgue, isso é fundamental principalmente no meio evangélico, né? Como o Bolivar falou naquele versículo não andeis ansiosos, tem gente que fala que se está ansioso, os outros já falam, ó, deve ser falta de fé, é falta de oração, é falta de ler a Bíblia, é falta do que fazer, mas a gente não consegue saber realmente o que está acontecendo dentro da pessoa, né? E muitos ansiosos, muitos pacientes reclamam, doutor, eu vou falar para as pessoas que eu estou ansioso e as pessoas falam assim, ah, é só você relaxar, é só você parar de se preocupar, como se fosse algo voluntário, né? Então procure não fazer julgamentos, procure aceitar que a pessoa está se sentindo mal e que ela precisa por isso um pouco para fora. E explique, se você prestou atenção nessa aula, né? Se você conseguiu captar alguma coisa, fala para a pessoa, olha, perceba que você está um pouco ansioso, ansiedade a si mesmo, às vezes ela pode trazer sintomas, se isso está te prejudicando, será que não era a hora da gente procurar ajuda, né? Será que não era a hora da gente fazer alguma coisa? Então, em relação a isso, incentive o tratamento, incentive que a pessoa procure ajuda, né? Pode ser do pastor, do psicólogo, do psiquiatra, mas a gente precisa incentivar essas pessoas e não abandoná-las ou julgá-las ou colocar um peso a mais nelas, né? E apoie o tratamento. Eu achei interessante quando eu fui procurar um slide para o apoio, a gente vê muitos slides para pacientes oncológicos, pacientes com câncer, mas é muito raro um paciente com câncer escutar de um amigo ou de um familiar, ah, para de fazer esse tratamento, eu acho que você já está bem, ó, você vai ficar viciada, hein, nessa quimioterapia, hein, está achando que você já está tomando muito remédio, mas os pacientes psiquiátricos escutam isso, né? Acho que já está bom, às vezes pela questão financeira, pela questão do medo, das medicações, né? Apoie o tratamento, fale assim, olha, eu acho que era melhor você continuar o seu tratamento até você receber alta, até o seu médico te dar alta, até o seu psicólogo te dar alta, né? Essas pessoas, às vezes, abandonam o tratamento porque elas têm pressa, elas não querem mais ser julgadas por serem pacientes psiquiátricos. E aponte para o melhor. Às vezes, justamente aquilo que faz a pessoa ser uma pessoa ansiosa, faz ela ser um pai super trabalhador, zeloso, uma mãe muito cuidadosa, um bom profissional, meticuloso, né? Então, fala para ela, olha, apesar disso te trazer sofrimento, eu não tenho um lado bom. E mesmo que você esteja doente, talvez, através da doença, você vai entender mais as pessoas doentes, você pode se transformar numa pessoa mais misericordiosa, numa pessoa mais compassiva, né? E que possa transmitir mais o amor para outras pessoas. Eu mesmo, ontem, Bolivar, é minha testemunha, que eu tive uma crise ontem de ansiedade. Eu não estava bem, passei uma semana meio ruim, tinha uma virose, não consegui me preparar muito para as coisas do jeito que eu queria. E aí, ontem, eu comecei, sabe, com uma reação ruim, uma angústia, mal-estar, eu até brinquei com ele, como é que eu vou dar uma aula, né? Sobre tratar a ansiedade, cuidar da ansiedade, se eu estou ansiosa. E aí, a resposta dele foi assim, ué, mas quem melhor do que você, então, para saber o que é a ansiedade, como a gente lida com ela? E é isso mesmo, né? Tive que respirar, tive que tomar minha medicação, tive que tentar entregar na mão de Deus, conversei com meu marido, me apoiei em outra pessoa, pedi para ele orar por mim, e é assim que a gente vai lidando, quando a gente tem essa consciência, então, o mais importante é isso, tenha consciência das suas emoções, não fuja delas, né? E tente se ajudar, tente ajudar as outras pessoas, acho que era isso que eu tinha para falar, não sei se vocês têm perguntas, não sei se o Bolivar vai organizar as perguntas, como é que vai ser feito? A gente tem duas perguntas aqui,